A iniciativa da deputada Jandira Pegari representa um salto, um processo de construção do programa Cultura Viva. Agora é necessário ter uma lei e uma lei que seja adequada à necessidade dos grupos culturais, dos pontos de cultura espalhados por todo o Brasil e que precisam discutir um processo em que a lei atenda às suas necessidades. Porque normalmente o que ocorre é o contrário. A lei vem primeiro e de cima para baixo. Com essa iniciativa da Jandira nós fazemos um processo inverso. Houve toda uma experimentação do programa Cultura Viva, nos pontos de cultura, no Ministério da Cultura. Hoje há um amplo reconhecimento, não só no Brasil, desse programa e mais de 8 milhões e meio de pessoas em torno dos pontos de cultura de todo o Brasil. E a lei vem para garantir que toda essa experiência, toda essa conquista popular não se perca com trocas e mudanças de governo. É por isso que todos se juntam nesse processo. É por isso que eu estou aqui hoje no Rio para a primeira audiência pública em torno da proposta de lei apresentada pela Jandira Fegari, junto com os pontos de cultura no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E eu espero que essa iniciativa das audiências públicas se espalhe por todo o Brasil, para que cada um perceba a importância do papel de cada parte. Houve o papel do governo, quando eu estive lá, construindo o programa. Há o papel dos pontos de cultura, das entidades culturais, desenvolvendo o seu trabalho na ponta. E há o papel de uma deputada com o mandato popular comprometido pelo ovo, comprometido com as mudanças, como o que tem feito a Jandira Fegari. Por isso, lei cultura viva, já! Legenda por Sônia Ruberti